O cinema veio na medida em que houve tempo dentro do espaço teatral. Porque eu sou de um tempo em que a gente ensaiava 12, 14 horas por dia, sem arredar a pé. Isso também acabou. A vida hoje em dia não permite mais isso. Cada brasileiro é um cabide de empregos. Com o ator, com o artista de teatro não é diferente. Ele faz televisão, ele faz cinema, ele faz teatro, ele faz publicidade. Eu sou um exemplo disso. Então, quando o cinema começou a ser pensado de uma forma mais vertical, certos atores foram chamados, não só eu, porque havia ali algo mais complexo a ser resolvido como interpretação. E justamente em 64, eu fui convidada pelo Jofre Rodrigues, que era um jovem produtor e, no caso, filho do Nelson Rodrigues, com quem tivemos uma profunda ligação num certo período da nossa vida, para fazer parte da falecida, com direção do Leon Hirschman, que tinha na época uns 24 anos, 25 anos. E foi o primeiro filme de uma porção de gente. Foi o meu primeiro filme, foi o primeiro filme do Leon, foi o primeiro filme do Zé Medeiros, foi o primeiro filme do Jofre como produtor. E aí, quando parava por uma questão política ou econômica para o cinema, a gente para de fazer cinema. Então, quando recomeça, a gente faz mais um bocadinho de cinema. Então, eu considero que eu tenho A Falecida, O Black Tie, Tudo Bem, Central do Brasil. Como os quatro filmes, assim, de quatro períodos do cinema brasileiro. Nesse sobe e desce, dessa possibilidade cinematográfica no Brasil. São filmes dos quais eu me orgulho muito, porque trabalhei com gente de primeiríssima ordem, filmes premiados lá fora. Eu tive um prêmio de melhor atriz no Festival de Itaú Urmina. Eu digo sempre ao lado de Jack Nicholson. Eu sempre digo o ator para saber que não é pouca porcaria. E o Black Tie teve o Leão de Ouro em Veneza. A Falecida ganhou alguns prêmios, inclusive em Cuba. Aí, por festivais internacionais. E o Central. Participei de alguns curtas. Participei de Traição, que é um filme também de uma galera jovem aí, que está tentando fazer cinema. Então, eu sou bissexta no cinema. Mas aí, quando a gente soma depois de tantos anos, a gente vê que não é tão pouquinho assim. Eu tenho o prazer de ter feito os filmes que eu fiz com as pessoas com quem eu fiz. Sou muito grata a esses diretores que me chamaram, com quem eu trabalhei. Então, Jabor, Leão, Walter Salles. Porque eles sempre me convidaram para coisas que depois resultaram muito bonitas. A coisa do cinema é que é sempre locação. Então, você tem que sair da sua casa, sair da sua cidade e ficar ali, né? A gente espera. Porque o cinema é esperar. Mas, de vez em quando, eu acho que é fundamental fazer. Uma vez, o Paulo Grassini dizia, eu não quero fazer cinema. O cinema é uma chatice. A gente fica sentado toda a vida esperando. E ele mesmo diz o seguinte, eu só estou fazendo cinema porque você me diz que a gente tem que ficar para a posteridade. Quando ele foi fazer o Tudo Bem, isso, eu vou fazer mais um filme. Paulo, vamos fazer um filme que a gente, é a maneira que a gente tem que ficar para a posteridade. Então, o Darada, que ele tinha muito humor, né? Ele dizia assim, eu só fiz filme porque a Fernanda disse que a gente ia ficar para a posteridade. Ele dizia assim, eu só fiz filme que a gente tem que ficar para a posteridade.